Vocês têm uma equipe, e acho que até depois eu quero que você fale um pouquinho disso também, uma equipe impressionantemente diferenciada, né? Então eu vejo que vocês devem ter ali um trabalho, porque não é uma coisa comum. E existe um padrão, toda turma que trabalha com vocês recebe muito bem, serve muito bem, tem essa coisa do prazer em servir, né? É, tem que ter. O cliente vai, o cliente sai de casa e ele quer ter experiências, né? Então, aí você chega, encontra uma pessoa mal humorada, não abre a porta pra você, não dá um seja bem-vindo, fica à vontade, deseja alguma coisa. Ali você tem que atender e surpreendê-lo, né? Porque normalmente a gente sai, às vezes a gente já sabe o que a gente quer, mas a gente vai porque, ó, eu tenho que sair, eu vou beber, eu quero comer, o que é que eu vou comer? Talvez, não sei. Eu vou pra um restaurante oriental, tá? Mas chega lá, tem um cardápio, tem 200 opções, então, às vezes você tem que estar ali preparado, alguém que vai te atender, vai te... que já até te conhece, vai te fazer, ó, você já conheceu isso, experimenta isso aqui, é bom também, né? Assim, isso é uma experiência. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!